e Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trimega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Myotobas. Se você não é inscrito, inscreva-se. Mas lembrando, são vídeos todos os dias de diversos quadro aqui no canal. Eu tenho disciplina. Então, quase toda hora eu posto vídeo de diversos assuntos, porque são vários quadros aqui no canal Balde Sacana no Myotoba. Então, antes de se inscrever, analise. Eu não sou igual um outro YouTube que passa até mês para postar um vídeo. Não, aqui tem disciplina. Eu trago conteúdo para os meus inscritos. O que os meus inscritos querem é conteúdo. Então, a gente está trazendo sempre mais, a cada vez mais e todos de qualidade. Bom, está avisado? E nesse vídeo, vídeo, a gente vai ver a previsão de aquário de dezembro de 2016. Então, sem mais enrolação, vamos lá! Aquário, nesse mês de dezembro, o final do ano vai trazer um período estável quando se trata da carreira para o aquário. Só não deixe que os dias curtos e os eventos chatos o façam diminuir o ritmo de seu trabalho. Muitas passividades nunca é uma boa ideia. Em dezembro, você também deve pensar na sua saúde e prevenção. Você não vai querer adoecer durante o Natal. Agora não é uma boa altura para investimento. Pode receber uma batida forte. Nem todos os dias são o melhor dia. Não se desespere se as coisas não funcionarem como tinha planejado de vez em quando. Ultimamente, pode estar mal-humorado. Mas isso vai mudar. Nesse momento, a posição das estrelas estão mudando. Palavras de sucesso para Aquariano desse mês são... São cheios de alma, românticos e experimentação. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Para saber a combinação de aquário com aquário, o card está passando aqui em cima. Deixe o like para fortalecer. Para mais vídeos como esse e esse quadro aqui em cima. Aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui! Obrigado. 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 Obrigado.